Olho pra dentro de mim Vejo quão falho sou Vejo que necessito do Teu doce amor Que me ensina a ser o Teu querer Que me transforma além do que eu posso ver Eu quero um milagre Dentro de mim No meu viver Em todo meu ser Eu quero um milagre Dentro de mim No meu viver Em todo meu ser Que me ensina a ser O Teu querer Que me transforma além do que eu posso ver Eu quero um milagre Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim No meu viver Em todo meu ser Mas quando eu olho para Ti Vejo Teu amor Fazendo um milagre Dentro de mim Dentro de mim Que me transforma além do que eu posso ver Eu quero um milagre Eu quero um milagre Dentro de mim Eu quero um milagre Em todo meu ser Em todo meu ser O meu caráter Eu entrego a Ti Transforma-me E enche-me Do Teu querer Do Teu querer